No ar, show de basquete na poliesportiva. O que eu posso te falar rápido é que o paulistano nunca perdeu nem um jogo 5 na história do NBB. Desde que eu estou no paulistano, a gente não perdeu nem um jogo 5, nem NBB, nem paulista. Sempre ganhamos um jogo 5, então o que eu tenho pra te falar a respeito disso é isso. Tem alguma posição do Lucas, alguma coisa? Não, está bem recente né, ele tentou até fazer com que ele fez uma bota, tentou fazer com que ele voltasse, mas ele não conseguiu, então a gente vai avaliar durante a semana. E com relação ao jogo, o que você sentiu, foi o principal problema do time, as bolas de três não caíram tanto quanto costumam cair, o rebote ofensivo, acho que o Renato fez muita joga, acho que fez até duplo duplo, mas os rebotes ofensivos não foram tanto quanto costuma ser, como é que você acha? O rebote ofensivo não foi tanto, mas acho que um dos problemas nossos, um problema sério nosso foi o rebote defensivo. A gente às vezes optou por largar um jogador deles, que é difícil largar alguém, mas a bola não caiu e eles tiveram segunda chance. Um exemplo é a bola de três do Alex, agora no final do terceiro período, que o Guido e o Dato pegou dois rebotes seguidos, vindo de fora, quer dizer, são falhas que a gente não pode ter em bloqueio de rebote, são caras que a gente sabe que vem no rebote, o Guido e o Dato tem uma característica muito forte de rebote de ataque, e a gente não pode falhar nesse momento, se a gente provoca com que o Bauru chute o que a gente quer que eles chutem, o que é uma bola forçada, uma bola errada, a gente tem que garantir o rebote. Gustavo, no terceiro jogo, no terceiro quarto, foi determinante para que a equipe do Bauru saísse com o resultado, hoje também a equipe do Bauru teve um desempenho melhor no terceiro quarto, você acredita que a equipe deva ter um desempenho melhor a partir do segundo tempo, ou a atenção deva ser voltada para todo jogo? É, nos dois primeiros jogos foi ao contrário, nós demos uma esticada principalmente no terceiro período, e então é jogo a jogo, o próprio terceiro período do outro jogo nós começamos nove a um também, e aí depois eles fizeram vinte a um, uma corrida de vinte a um, então é o que eu falo, o que eu falei, o time do Bauru é muito perigoso, a gente tem que estar atento em todos os momentos, porque a qualquer dois, três minutos de jogo mal jogado, eles distanciam no placar. Rádio Paulista Esportiva, Arte do Esporte, estamos aqui com o Jorginho, armador da equipe do Paulistano, Jorginho, a equipe teve um bom desempenho hoje, foi um jogo bem equilibrado entre as equipes, mas a equipe do Paulistano acabou pegando um pouco na defesa e no ataque. Qual deve ser o desempenho nesse último jogo agora? A gente estava bem focado até o começo do terceiro quarto, mas a gente pegou muito quando eles abriram uma diferença e a gente achou que o jogo já estava perdido, e a gente não pode passar isso na nossa cabeça até o cronômetro zerar, porque é uma final de campeonato, mas a gente já esteve nessa situação antes, e a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente vai conversar, a gente vai treinar, mas o principal é entrar no jogo com mais confiança e mais atitude. O fator mais positivo hoje da equipe que possa ser determinante no último jogo? Porque a gente teve o campeonato inteiro, acreditar um no outro, olhar para o companheiro do lado e saber que ele vai fazer a parte dele, vai fazer por você, e você tem que fazer o mesmo. Falei com o Jorginho, armador do Paulistano, para a Rádio Polo Esportiva, a Arte de Esporte. Esportiva, a Arte de Esporte, estamos aqui com o Ruri, ala pivô da equipe do Paulistano. A equipe hoje teve um desempenho bastante equilibrado com relação à equipe do Bauru, só que acabou percando em alguns erros de ataque e defesa. E gostaria de saber a sua opinião assim, o que deve fazer a equipe do Paulistano agora para o próximo jogo, para que vocês possam sair com o título? Fazer as coisas totalmente diferentes das que fizemos hoje, sobretudo no segundo tempo. A série está ainda viva, tem que ganhar três jogos. Eles ganharam dois e nós ganamos dois. Já ganamos de visitante. Agora tem que definir no quinto jogo. Obviamente vai ser um jogo muito duro, muito difícil. Me parece, a mim, que temos que sair com a mesma atitude e fazer coisas diferentes das que venimos fazendo. O Paulistano não está morto ainda. Tem que ganhar um partido mais para sair campeão, como o Bauru também. Acho que tem um 50% de chances para cada um. E o que faz melhor as coisas e tem melhor atitude, vai ganhar. Na sua opinião, qual deve ser o pensamento psicológico da equipe agora para esse quinto jogo? Ainda mais vindo de duas vitórias e a série acabando sendo empatada. É basquete. Podia passar. Tampouco, me parece que tenhamos que pensar que ir dois a cero era fechar a série. Agora, fazer um trabalho diferente desde hoje. Pensar e trabalhar toda a semana para o quinto jogo terminar a favor nosso e ganhar, não? Falei com o Ruri, aqui do Paulistano, para a Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Rádio Poliesportiva, a arte do esporte.